E que tudo vai dar o universo Um abraço, um abraço Maestro, ué Bem-vindo a Zovem Parlam É um prazer em mim Vamos Vamos O Fasso O Fasso O Fasso O Fasso O Fasso Não sou português, mas eu não se diga Eu não adoro ver que eu me venha assim Eu quero que você me aqueça nesse medo E tudo mais vai pro inferno E tudo mais vai pro inferno Mas tudo mais vai pro inferno Eu te darei um céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei um céu, meu bem, e o meu amor também Quanto tempo eu viria procurar Eu vou ser, meu bem, até lhe encontrar Mas se você pensar em me deixar Farei o impossível a vida até Eu te darei um céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei um céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei um céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei um céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei um céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o teu amor também Toda a minha vida é verdade, meu amor a me agradecer O que vou fazer se eu te perder eu vou morrer Eu te darei o céu, meu bem, e o teu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o teu amor também